Essa é a noite de Natal. Não haverá tiroteio aqui. Vem comigo até o final do vídeo e se prepare para conhecer a história de Natal mais comovente que você já viu na vida. Nossa história de hoje se passa durante a chamada Batalha das Ardenas, no final da Segunda Guerra Mundial. Aliás, se vocês quiserem que eu faça um vídeo dedicado a essa batalha, deixa aí nos comentários que eu farei com o maior prazer. Porém, em vez de tratar dos grandes generais, falaremos de pessoas comuns, soldados estadunidenses e alemães e, sobretudo, de civis. Imagine uma paisagem branca, as copas das árvores cobertas com a neve que acaba de cair, um chalé no meio da mata e fumaça saindo da lareira. Um cenário bem bucólico, não é mesmo? Seria a imagem perfeita de um Natal aconchegante, não fosse o fato de este chalé estar localizado exatamente na fronteira, na linha de frente da Batalha das Ardenas. Nessa habitação, moravam dois civis alemães, Fritz Wichen e sua mãe, Frau Elisabeth Wichen. O pai, Herr Herbert Wichen, um padeiro de profissão, havia levado a família para a floresta enquanto servia nas tropas de apoio do exército alemão. Herr Wichen acreditava que no meio da mata a família estaria segura, mas em um país em guerra, seguro é um termo bastante relativo. Na noite de 24 de dezembro de 1944, Fritz e sua mãe estavam se preparando para comer uma ceia natalina. Apesar de a refeição ser uma sopa de frango feita com um galo magro e batatas ralas, Frau Wichen se esforçava para fazer com que o Natal de seu filho de apenas 12 anos fosse o mais normal possível. De repente, os dois foram interrompidos por batidas fortes na porta. Apagaram as luzes e cuidadosamente olharam pela janela para ver quem estava ali no meio da noite. O visitante era não um, mas três soldados do exército dos Estados Unidos. Cansados, com frio e sem roupas adequadas, além de um deles estar gravemente ferido, bateram na primeira habitação que viram, sem saber o que os aguardava. Os Wichen colocaram os militares para dentro, mesmo sabendo o risco que corriam, pois na Alemanha de Adolf Hitler, um civil acolher um inimigo, ainda que ferido, era crime punível com a morte e nem as crianças estavam livres dessa pena de morte. Como Elizabeth falava francês, ela foi capaz de se comunicar com um dos soldados que sabia um pouco do idioma, lhe explicando que eram bem-vindos. Os rapazes se sentiram em casa. Todos eram bem jovens, apenas poucos anos mais velhos que Fritz. Se sentiram como se estivessem sendo cuidados por suas mães. Quando estavam todos se sentando para a ceia, uma nova batida na porta. Mais uma surpresa, uma patrulha alemã. Fritz abriu a porta e, na sequência, veio Elizabeth. Os alemães disseram que haviam se perdido de sua unidade e pediram hospedagem por uma noite. Elizabeth Wichen disse que eram todos bem-vindos, acrescentando que ela já tinha outros convidados. Diante do espanto dos jovens, ela emendou. Esta é a noite de Natal. Não haverá tiroteio aqui. Coloquem as armas de lado e então podemos ter uma boa ceia de Natal. Apesar da desconfiança inicial, americanos e alemães concordaram em ter uma trégua em uma noite tão singular. Ao ver que um dos americanos estava ferido, um dos alemães lhe dirigiu a palavra em inglês. O rapaz era estudante de medicina antes da guerra e, ao ver a perfuração no corpo do americano, cuidou do seu ferimento, trocando os curativos ao longo do resto da noite. A refeição, com bastante água para dar conta de todos os convidados, foi a melhor ceia que todos ali puderam ter. Na manhã seguinte, americanos e alemães trabalharam juntos para reparar a cerca dos vikings e construir uma maca para o soldado ferido. Antes de se despedirem, os alemães ainda falaram para os americanos evitarem Manchal, pois as tropas de Hitler haviam retomado a vila no dia anterior. A informação salvou a vida dos soldados que conseguiram regressar são e salvos para suas linhas aliadas. Todo esse relato, apesar de fantástico e quase cinematográfico, aconteceu de verdade. A história foi contada pelo próprio Fritz, que emigrou para os Estados Unidos nos anos 1950, Quando uma revista publicou a história, em 1995, um padre que prestava serviço voluntário em um lar de velhinhos se deu conta de que um dos pacientes lhe contara a mesma história durante uma conversa. Fritz e Ralph, um dos soldados americanos, se reencontraram em janeiro de 1996 e em meio a toda a comoção do reencontro, Ralph disse a Fritz que sua mãe era um anjo que abençoara o Natal de todos eles. Com a voz embargada e com lágrimas escorrendo, Ralph repetiu as palavras de Frau Viking naquela noite mágica. Vamos agradecer ao Senhor por essa noite. Vamos aproveitar o jantar, as pequenas coisas que temos. Vamos também rezar pelo fim desta guerra terrível, para que todos possamos ir para casa o mais rápido possível. Feliz Natal! Fã de História, agora eu quero saber de você. Conhecia essa história linda de Natal dentro da Segunda Guerra Mundial? Gostou de saber? Deixa nos comentários quais foram as suas impressões e se ainda não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos semanais. Aproveito aqui o momento e desejo, no fundo do coração e nome do canal História com Música, um feliz e próspero e abençoado Natal para todos os nossos inscritos. Até o próximo!